O mês de outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama e vários segmentos da saúde aqui de Santa Inês estão trabalhando para cada vez mais despertar nas pessoas o cuidado da prevenção do câncer de mama. E aqui no Spa Center vai acontecer, está promovendo na verdade no dia 30 de outubro a primeira corrida para outubro rosa. Quem vai nos amar os detalhes sobre essa corrida é a Adriana Barros. Adriana, como é que deve funcionar essa corrida? Quem teve a ideia e como é que deve ser esse evento? A ideia surgiu a partir de participarmos de várias corridas em São Luís e aí a gente não poderia ficar de fora no mês de outubro que é um mês de mobilização nacionalmente da campanha Outubro Rosa de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E nós estamos aí para divulgar essa mensagem através dos atletas que vão estar participando com a gente dessa corrida e caminhada. A gente está até enfatizando para as pessoas que não é só correr, correr e caminhar. O importante é que participe com a gente e transmita essa mensagem de prevenção, a mudança de estilo de vida, a importância de praticar alguma atividade física, de ter uma alimentação saudável. Quem pode participar e como deve fazer para participar? Atletas a partir de 16 anos que já estão aí caminhando e correndo, praticando atividade física, já podem participar com a gente. As pessoas que vão participar tem uma taxa de inscrição para comprar uma compra do kit, é isso? Sim, a inscrição é R$ 50,00, estamos fazendo as inscrições até o dia 15 de outubro porque precisamos de um tempo para organizar. E o kit do atleta, ele não vai estar pagando para participar, ele vai ganhar o kit com uma camisa, um boné, uma bolsinha, temos também hidratação no percurso, que ele não vai ficar desidratado durante a corrida, e fruta e medalha por participante. Todos os atletas vão ganhar medalha e teremos também premiações para as quatro categorias que vão estar presentes participando também. Muito bem. Falando em atleta, um atleta que também está fazendo parte dessa organização, acho que todo mundo conhece, é o Gélio Cássio. Gélio, participando e incentivando também esse Outubro Rosa, não é isso? Sim, com certeza. Eu vou estar participando da prova, não competindo, mas sim fazendo a participação especial. Mas a prova é destinada não só para atletas, mas para todas as pessoas que têm a vontade de ir e que apoiam também o Outubro Rosa. O Gélio, que é ciclista, é triatleta aqui do Maranhão, faz parte da equipe maranhense que está disputando o brasileiro. Gélio, por aí por onde você tem andado, já participou de vários eventos como esse, né? Sim, e esse vai ser o primeiro de muitos aqui em Santa Inês, mas é o primeiro que está tendo a organização de uma empresa especializada, com a parceria com a Spa Center, e é um evento inédito em Santa Inês, então vale a pena conferir, vale a pena ir prestigiar o evento, vale a pena participar do evento. Muito bem, voltando aqui para a Adriana. Adriana, as pessoas que quiserem participar podem fazer a inscrição aonde? Podem fazer através do site www.centraldacorrida.com ou aqui no Spa Center. Qualquer informação pode estar tirando pelos telefones, né? 36535436 ou 981 140096. Muito bem. Corrida Spa Center, dia 30 de outubro. Participe você também. Obrigado.